E o calcinha, e o calcinha? É o que eu disse a você aqui agora, no caso do Dória, ele foi vítima da própria traição dele. E não tinha terceira via, realmente não tinha terceira via. Eu acho que o Dória, na minha opinião, ele não podia ter deixado a prefeitura de São Paulo. Ele tinha que ter terminado o mandato dele de prefeito de São Paulo. Se emocionou. E aí vinha... Exatamente. E aí o que acontece? Ele largou a prefeitura de São Paulo, largou a população com um ano e três meses mandado. Criou uma rejeição pra ele na capital forte. E aí depois, se candidata ao governo do Estado, pra se eleger, inventa o Bolsa o Dória, se elege as custas do Bolsonaro, e depois, quando assume o governo, ele vira oposição ferrenha de agressivo. Dória e Lula. E aí, o que que acontece? O eleitor não é burro, ele não é mesmo que o cara tem um interesse. Então o que que acontece? Por melhor que ele fizesse, e pode ter feito até boas coisas, não tá nem entrando nesse mérito, ele na política, perante o eleitor, ele se acabou, ele vem se acabando, vem se deteriorando. Então a rejeição dele, que era só na capital, passou a rejeição no Estado e no país. No país também. Então ficou inviável. Mas você não acha que isso é muita exposição? Porque antigamente, se você fosse ver o Dória, você ia ver o Dória no Jornal Nacional, ia ver uma, sei lá, ia ver um jornal, o Dória... O Chorinho. A Folha. A gente acompanhou tanto o Dória, se viciou de não sei o que... Gari fez flexão, dançou o Arirê em Salvador. Gari quando era prefeito, devia ter continuado o Gari. Ele se expôs tanto e a gente foi ver, falando, porra, isso aqui é conversão. Ontem ele chorou. Chorou, fez pombinha. Fez pombinha. Não conseguiu. Fez namastê e pombinha. Eu não, eu não. Você não faria namastê e pombinha. Mas ele tocaria bateria. Não, mas ele é o maior do favorito e tem os mínions lá. Do quê? Eu nunca vi no desenho, pô. Ele pode ter encenado aquilo tudo ou não, pode ter sofrido um baque pessoal, pode exigir. A gente não sabe. Não sabemos. A gente não entra nas emoções das pessoas, eu entro no fato político. O fato político é que ele ontem entregou a candidatura e foi vítima da mesma traição. Porque o cara que enugiu o candidato aqui com o Rodrigo Garcia fez tudo pra tirar ele. Exatamente. Se ele tivesse deixado o Rodrigo Garcia no partido dele e tivesse apoiado o álcool pra governador, talvez ele não tivesse sido nenhum problema.